Porque repercutiu de uma maneira que irritou algumas pessoas. Eu já conversei com o Paulo, a gente tá super bem. Então, assim, é um quadro de humor, né? Paulo Cavalcante Muzi. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. E aí, o que acontece? Esse bagulho que tu faz lá no teu canal, como eu te disse, eu achei que tu era inimigo dos caras. Não, nunca. E aí tem o lance da fanbase, que é tóxica, mas isso é natural da internet. Não tô dizendo assim, por exemplo, é culpa do Rodrigo, não é. Acontece, a internet inflama muito algumas situações, sabe? E ainda mais porque você tem um quadro lá que os caras provavelmente não entenderam que é sacanagem. E tu pega no pé, de certa forma, vai. Por exemplo, o que ficou mais famoso, que eu estou ligado, é o do Muzi. O mais famoso foi o do Marcelo Rossi. Não, mas os caras... Mas o que deu a confusão... Esse pode ter sido o que deu mais view. Foi, é isso mesmo. Mas eu tô falando que ficou mais famoso, que é diferente. Ah, sim. É o do Muzi. É porque repercutiu de uma maneira que irritou algumas pessoas, né? Eu já conversei com o Paulo. A gente tá super bem. Fizemos um collab juntos. O cara é gente boa, entendeu? E essa é a minha missão. Eu fiquei muito feliz quando o Marcos Mion comentou no post. Quando comentou no vídeo. Falei, Jesus, I'm on the way. Tipo assim, eu tô no caminho, sabe? Então assim, é um quadro de humor, né? Paulo Cavalcante Muzi. A.K.A. Urso do Alasca. A.K.A. Muzi. Eu nunca imaginei te ver no meu canal. Não é mesmo? Entendeu? É cômico, assim. Mas com uma mensagem legal, assim. Deus me perdoe. Deus me perdoe é foda, cara. Esse viralizou. Esse aí é foda, cara. Cara, eu recebo milhares de áudios desses por dia no TikTok. Deus me perdoe é o do Oh Look At Him, do Baseball Bat, também tá famoso, né? Is that a gay pride flag? É uma bandeira LGBTQIA+. Aparentemente alguém gosta de um Baseball Bat. Um taco de baseball. Não é mesmo? Acho que tem bastante gente que gosta, cara. Tem cada um, cada um. E como é que é pra você... Vamos lá. Quanto tempo que tu faz esse quadro? Os vídeos. Eu já fiz mais de 15 pessoas, se eu não estiver enganado. Eu comecei em novembro. O que foi o primeiro? O primeiro, cara. Agora é difícil lembrar. Teve o Conor McGregor. Tá. Teve vários. O meu ponto é assim. Demorou pra chegar no ponto que o troço explodiu? Começou quando o Casimiro reagiu. Que é um cara que me surpreendeu muito as palavras dele. E você fica animado, né? De ver alguém de grande porte elogiando o seu trabalho. Então eu fiquei muito motivado, né? O Padre Marcelo Rossi foi um clássico, assim, do meu canal, né? Padre Marcelo Rossi. A.K.A. Father Horse. As coisas mudaram muito no decorrer dos anos. Não é mesmo? Você se tornou muito forte. Como você conquistou um físico tão aesthetic? Como os seus braços ficaram tão imensos. O que você esconde embaixo da batina, padre? Paul Francis viralizou. Então são coisas que eu não imaginava, Igor. Porque eu só aperto play. Eu entendo. Mas aí... Mas assim... O troço explodiu de um jeito. E assim... Na minha percepção... Teve um momento que... Teve um dia que eu não sabia quem era Rodrigo Góes. Teve um dia que todo mundo sabia quem era Rodrigo Góes. Só gratidão. Então, esse é o meu ponto. Que assim... Foi assim, ó. Só virou. Tá ligado? E porra... Você falou que você não estava esperando isso. Não. Não dessa forma tão rápida, eu diria. Tão rápida, né? Pois é. E tá bom. Mas só o que aconteceu dessa forma tão rápida. E aí? Como é que fica a tua cabeça, cara? Cara, tá a mil. Porque... Muita gente se aproximando. Muita proposta chegando. E eu tô mantendo meus pés no chão. Tenho uma clínica de nutrição com a minha esposa. Tive que cancelar um monte de atendimento esse mês. Porque aconteceu uma tragédia com a babá da minha filha. Se você tem filha, você sabe que quando tem dois anos é difícil adaptar a qualquer coisa. Mudou a rotina. Mas eu quero manter meus atendimentos e eu tô sendo muito pé no chão. Porque eu só tô aproveitando. Eu sou... Só gratidão, cara. Obrigado, Senhor. E obrigado, Igor, por me chamar aí no Flow, man. Jesus! You know? Nem acredito ainda, velho. Para com isso, cara. Eu me sinto meio desconfortável. É porque, assim, quando... Quando você começa a criar algo, você mentaliza, né? Falei, pô, um dia eu quero estar lá conversando com esse cara. Tinha outro maluco. Também queria, entendeu? Eu mentalizo minhas coisas. Mentalizei meu grande amor. Mentalizei minha filha. Tu curte o segredo, então? Cara, eu curto lei da atração em Jesus Cristo, sacou? E essa é a minha vida. Eu sou um cara caseiro, gosto de animes, mangás, super-heróis. Se você me perguntasse até 12 anos de idade, o que você quer ser? Eu quero ser um herói. Eu quero salvar o mundo. Entendeu? Eu sou bem... Para isso, tem que fazer amor com isso. Tem que se entregar ao suco. Hoje mesmo eu vim no avião lendo um One Punch Man, que eu ganhei de uma paciente. Muito legal. É, eu sou um geek, velho. Eu sou tranquilo. Eu sou um geek, velho.